Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo do Movave Video Suite 2020 para vocês. Desta vez, eu irei ensiná-los como criar capas para os seus trabalhos, para divulgar em suas redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube, entre outras redes. Eu vou ensinar a fazer capas, capas ilustrativas, capas que chamam a atenção para a venda do seu negócio. Querem aprender comigo? Então, adquira o Movave Video Suite 2020 através do link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, na qual leva direto ao site do fabricante, você compra com oferta e com segurança. E se você se inscrever no canal e apertar o sino, você vai ficar por dentro de várias aulas do Movave e também vai ter dicas de vários softwares que eu vou trazer aqui no canal. Então, vamos lá? Vamos para mais uma videoaula? Mas antes, roda a vinheta! Então, vamos lá, meus amiguinhos! Estou com o Movave Video Suite 2020 aberto. Vou clicar aqui em adicionar arquivos. Vou lá na minha pastinha e vou buscar uma fotografia. Bom, eu vou buscar essa fotografia aqui, ó. Essa fotografia que foi tirada com fundo verde. Um pano verde atrás para a gente trabalhar o chroma key. Mas quem não tem pano verde, ou azul royal, ou rosa choque, ou amarelo. Quem não tiver panos de cores fortes para tirar uma foto igual essa que eu tirei aqui, ó. Vou mostrar mais de perto. É um pano verde que está atrás, tá, pessoal? Então, se você não tiver esse pano verde, você poderá... Eu vou mostrar agora. Você pode... Que nem essa foto aqui, por exemplo. Essa foto aqui, ó. Eu não estava com pano verde. Eu estava em casa. Só que eu quero. Eu quero esta foto aqui no meu trabalho. Só que eu não quero esse fundo. Eu quero eliminar esse fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no Impitio. Para quem não conhece, o Impitio está aí no meu canal. Que é um editor de foto. Você pode utilizar o Impitio ou o Movave Foto Editor. O Movave também faz isso que eu vou mostrar agora. É a mesma coisa. Os dois são muito eficazes. São muito bons. E você vai gostar. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui com o Impitio. Que está mais fácil. Está aqui rapidinho para eu abrir. Bom, eu vou clicar aqui nessa ferramenta aqui, ó. Alteração de fundo. Foto montagem. O Impitio, ele faz várias coisas, pessoal. Ele melhora a qualidade das fotos. Ele remove pessoas e objetos da foto. Criando montagens. Tem vários vídeos aí no canal. Eu vou clicar nesse do meio aqui, tá? Então, eu vou recortar eu da fotografia. Porque eu quero essa foto de qualquer jeito. Eu quero... Eu quero essa daqui. Eu não quero outra. E aí? Como é que vai fazer? Então, você vai abrir o Impitio. O Impitio é baratinho. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir o Impitio, tá? Que é o editor de foto. Então, está aqui, ó. Aqui, esse vermelho é para eliminar o fundo. Você só marca. É muito fácil. Você só marca. E ele apaga o fundo. Aí, fica só a pessoa. Agora, se você apertar o verde, você quer falar para o editor que você quer manter. Aí, você marca o que você quer manter. E ele apaga o restante. Olha como é fácil. É muito prático. Muito preciso. Então, eu vou aumentar o pincel aqui. E vou apagar. E vou apagar. E vou apagar essa parte aqui, ó. Depois, eu vou apagar esse aqui, ó. Vou falar para o editor que eu não quero essa parte. Pronto. Ele já fez o trabalho para mim. Já apagou. Se caso ficar alguma falhinha, você diminui o pincel aqui, aproxima a fotografia. Aí, você arrasta a barra aqui embaixo. E você dá um pequeno ajuste. Apenas pinga com a bolinha aqui, ó. Que ele vai arrumando, tá? O que você quer eliminar. De repente, ficou alguma coisa com falha aqui, ó. E aí, você aproxima e faz isso, ó. Tá? Que ele vai arrumando. Bom, agora eu já arrumei a foto. Já aproximei. Já recortei do jeito que eu quis. Bom, não tem mais as falhas. Então, agora eu vou salvar esta fotografia com fundo infinito. Muita gente conhece como fundo infinito. Que você coloca você em qualquer lugar. Você pode colocar você numa praia, onde você quiser. Ou você salva aqui, ó. Do jeito que tá aqui. Ou você clica aqui no programa. Que eu já mostrei aí nas videoaulas. E você cria a fotomontagem com ele. Não. Você coloca você em qualquer outro lugar. Bom, mas o objetivo do vídeo não é ensinar o impeachment hoje. Eu só mostrei aqui rapidamente como recortar. Como recortar você na foto e colocar você em algum lugar. Tá? Então, você pode colocar até fundos vermelhos, azul, verde, amarelo. Cores que chamam a atenção. Tá? Então, no impeachment tem tudo isso. Então, vamos supor que eu queira salvar agora. Que fica apenas com fundo infinito. Então, vamos lá. Eu vou apertar aqui. Eu não quero essa cor aqui, ó. Verde. Eu quero fundo infinito. Então, apertei esse lápis aqui e pronto. Tá aqui. Vou salvar essa foto aqui, ó. Clicando em guardar. Salvar. Ou você pode também clicar nesse adicionar aqui. E escolher um fundo da galeria do teu computador. Ok? E na hora de salvar, você pode escolher o tamanho. Inclusive, o tamanho padrão Facebook, Instagram. Ok? Se você quiser, você pode ir direto aqui. Clicar em título e colocar um título aqui. Bom, agora eu já posso fechar o Impeatio. Vou fechar aqui o Impeatio Photo Studio 10 Pro. Agora, vamos lá para o Movavi. Vou clicar em importar. Adicionar arquivos. Bom, eu quero esse aqui, ó. Que é o fundo infinito. Vou dar dois cliques e vou trazer pra cá. Tá aqui, ó. Aqui no Movavi Video Suite 2020, você vai poder escolher fundos também, pessoal. Aqui, ó. Plano de fundo. Também tem azul, amarelo. Ó. Tem algumas cores interessantes pra você trabalhar. Tem um fundo espacial aqui também. Ó. Que bonito. Tá? Bom, mas pra fazer um trabalho comercial, executivo, distribuir aí nas redes sociais, tem que ser fundo profissional. Nada com fundo de animação, desenho, praia, paisagem. Nada disso. Se você quer um trabalho profissional, tem que ser uma cor. Ou uma cor neutra, tá? Ou um branco aí, uma cor neutra, uma cor suave, um cinza. Ou você pode também trabalhar com fundos comerciais, como esse aqui, por exemplo. Tá? O amarelo e o vermelho são cores quentes. São cores que chamam bastante atenção em propagandas. Essas cores são cores ideais para o marketing, tá? São cores chamativas. Principalmente o amarelo, tá, galera? Eu vou utilizar o amarelo, tá? Então, eu vou trazer esse amarelo aqui pra baixo. Bom, agora que eu trouxe o amarelo aqui pra baixo, eu vou aqui com o compartilhamento, que é as fotos que eu trouxe pra cá. A do fundo infinito, que eu trabalhei lá no impeachment, lembra? Que eu recortei lá no impeachment, tá aqui. Aí, o fundo fica preto. Eu vou trazer pra cá, pra cima, pra camada superior. Vou acompanhar aqui. Arrastando, segurando com o botão esquerdo do mouse, você traz até o final, ó. Segurando o botão esquerdo do mouse, você faz isso. Bom, aqui eu vou ajustar essa foto, porque ela tá muito no meio, tá muito lá em cima. Senão, não vai caber o título. Então, você clicou aqui nessa foto, recortada, você clica aqui, ó, sobreposição. Picture in picture, tá vendo? Já diminui, fica pequeno, você coloca onde você quiser e você pode aumentar ou diminuir, ó. Agora, pessoal, tem que ter um espaço pra você escrever o título. Se você ver que, perceber que a foto tá muito lá em cima aqui, ó, você já dá uma reduzida aqui pra baixo. Tem que colocar numa posição que caiba o título aqui em cima, porque o título tem que chamar atenção. Sua foto tem que destacar, tem que aparecer, mas tem que ter um espaço para o título aqui também, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui. E agora, eu vou em título, aqui, ó. Aqui ao lado tem vários títulos legais, você pode escolher um bem legal que você... Que lhe agrade, né? E com uma letra bonita, esse destaque, esse carimbo aqui, ó. Eu vou soltar aqui, ó. Segurei com o botão esquerdo e soltei aqui embaixo na linha de tempo. Eu vou dar dois cliques. Eu vou tirar esse branco, porque quase não aparece o branco lá. Eu vou colocar um vermelho. Olha como que destaca o vermelho com o amarelo, como chama a atenção. Você pode também colocar um contorno, ó. Fica mais bonito ainda. Se você quiser colocar um fundo, você coloca, que chama bastante atenção, o preto com o vermelho também, tá? E aqui você pode alterar a letra. Colocar uma letra maior, mais destacada. E aqui você dá dois cliques com o botão esquerdo e altera esse título aqui pra colocar o título que você quer. Aí eu arrasto aqui um pouquinho, ó. Quando eu arrasto, ele dá um ajuste aqui no texto. E aí você coloca na posição que você quer. Por que que apareceu essa tarja preta? Porque eu marquei aqui, ó, fundo, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Se eu tirar, não vai mais aparecer. Eu marquei pra destacar, pra realmente se tornar um destaque aí na capa, tá? Daí aqui embaixo, eu quero colocar outros títulos aqui, ó. Saiba qual é o melhor banco digital. Vou lá em título novamente. Vou colocar esse texto aqui, ó. Vou trocar a cor. Vou colocar um contorno. Pra destacar. Vou deixar uma letra grande, mas não vou colocar a mesma igual a de cima. Tem que modificar pra ficar diferente. E aí, se eu quiser as demais iguais, eu posso copiar e colar. Mas eu não gostei muito desse título. Então, eu posso escolher outro. Aqui tem vários, pessoal. Tudo do programa, olha só. Se você achou que já está no tamanho ideal, que dê pras pessoas enxergarem de longe. Então, você já vai copiando e colando pra ficar os demais embaixo iguais. Os três iguais. Vou colocar três aqui, tá? Olha só. Eu tiro um de cima do outro. Arrasto o cursor. Colo. Coloco pra linha de tempo de cima. Dou dois cliques de novo. Tiro um de cima do outro. Escrevo outro banco aqui. E mudo as cores, pra ficar diferente. Porque são três bancos diferentes. Cada um tem a sua cor, a sua bandeira. Seu logo. Então, eu vou primeiro mudar isso aqui, ó. Banco original. Ele é verde. Então, vamos colocar verde. Até nisso, nós temos que pensar, hein, pessoal. Se você quer divulgar uma marca, você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar na cor, no tamanho da letra. Com verde diferente do original. No Instagram, você tem que mudar o tamanho da capa. Por exemplo, aqui, tá 16 por 9 a proporção, tá? Se você quiser, do jeito que tá aqui, pra colocar a capa no YouTube, ou no Facebook, por exemplo. Aí você vai aqui, ó. Tem um comando aqui, ó. De uma câmera. De uma câmera fotográfica. Salve uma imagem instantânea. Aperta aqui, que vai tirar uma foto instantaneamente, que vai lá pro seu, pra sua galeria, pro seu computador, tá? Agora, vamos supor que você quer essa capa aqui, que você acabou de fazer, para o Instagram. Você vai mudar aqui, ó. Ó. Aqui você pode escolher 4 por 3, 1 por 1, tá? Você pode escolher 9 por 16, ó. Então, eu vou colocar aqui, 1 por 1, só pra você ter uma ideia do que que é 1 por 1. Olha lá. Diminuiu bastante. Aqui, ó, 9 por 16. Tá vendo? Aqui, 4 por 3. É personalizado esse XY. Você vai personalizar. Então, galerinha, agora, se você reduzir aqui, ó, pra 9.16, ele vai ficar na vertical, tá vendo? Ele tá como se tivesse um celular em pé, tá? Só que aí, você vai ter que ajustar a sua fotografia. Tá vendo que a sua fotografia, ela saiu do lugar. Você vai aqui em ferramentas, você vai ajustar a sua fotografia, ó. Você vai ter que diminuir aqui, ó. Porque você diminuiu a proporção, o tamanho. Então, você vai ter que ajustar. É isso que você quer? É o tamanho que você quer? Então, ótimo. Aí, você clica nessa câmera aqui e salva, tá? Então, toda vez que você muda, você tem que ajustar você aqui. Basta clicar aqui, ó. E fazer o ajuste, tá? E aí, você tira a foto aqui, que você vai ter a sua capa do jeito que você quer. Agora, eu vou mostrar outra coisa pra você. Vamos supor, eu cliquei aqui nessa pastinha. Vamos supor que eu não quero recortar a minha fotografia. Eu não tenho o programa Impitio e não quero comprar, mesmo que seja barato. Eu tenho um pano verde em casa, ou um pano rosa, choque, ou um amarelo bem forte. Igual esse fundo que tá mostrando aí. Eu quero pegar esse pano e tirar uma foto com esse pano atrás, pra virar um chroma key. Eu posso usar sem precisar comprar esse Impitio? Pode! É o que eu vou mostrar agora. Eu vou tirar aqui de baixo, ó. Da linha de tempo. A linha de tempo tá aqui embaixo, ó. Que é a timeline. Vou tirar. Vou colocar esse verde aqui, ó. Que é um chroma key, ó. Vou colocar ele no lugar. Olha lá. O verde ficou no lugar do outro. Só que eu vou ter que arrumar tudo. Deixa eu arrumar a primeira proporção, pra ficar grande, pra vocês enxergarem melhor. E aí, este aqui, que é o chroma key, que é o fundo verde. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ferramenta. Cliquei aqui no chroma key. Ferramenta. Chroma key. Vai aparecer esse verdinho. Vai aparecer esse lápis. Eu clico aqui, ó. Pronto. Desapareceu o pano verde. Agora eu posso ficar onde eu quiser. No fundo amarelo, no fundo branco, numa praia, onde eu quiser. Ah, mas esse chroma key seu aí, tá aparecendo, tá meio apagado e tal. Você ajusta no ajuste de cor, aqui em cima. No avançado. E você melhora a cor aqui, ó. Melhora a sombra. O certo é tirar esses textos pra cá, por enquanto, pra poder trabalhar o chroma key. Vamos arrumar primeiro ele. Senão, os textos ficam atrapalhando aí. Olha lá. Tá realmente apagado. Ferramentas. Avançado. Tem que diminuir a sombra aqui, ao invés de aumentar. Aí, melhorou. Melhorou, já não tá mais apagado. Olha só que bonito ficou, tá? Então, aqui você vai mexendo. E aí, agora, você viu que ficou legal? Vai lá em ferramenta, sobreposição, picture em picture. Pra diminuir um pouco, porque tá muito grande. E ajusta. Faz o ajuste aí onde você quer, ó. E aí, você coloca os títulos aqui de volta. Então, quem tiver um paninho verde aí, pode ser qualquer coisa. Até um lençol, tá galera? Até um lençol serve, tá? Não precisa ser pano sofisticado, não. Pano verde. Mas tem que ser um verde bom. Um verde bem forte. Um verde chroma key. Vocês sabem o que é verde chroma key, né? É uma capa que vai destacar. Saiba qual é o melhor banco digital. E aí, eu vou ajustando o restante. Coloco bonitinho aí, ó. Eu vou fazer um vídeo disso aí, em breve. E falando qual é o melhor banco digital. E o porquê que eu acho que esse banco é o melhor banco digital. Vou deixar o link aqui embaixo. Olha só que capa legal, chamativa, que faz a pessoa clicar. O link do programa tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Caso vocês queiram comprar o Movavi. Movavi Switch 2020. O Switch é o melhor, tá galerinha? Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo. Eu agradeço pelo like. Quem puder deixar um like. Se inscrever no canal e apertar o sino. Eu vou ficar agradecida. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.